E aí pessoal, entramos aqui num supermercado e a gente vai ver como que é um supermercado aqui na Hungria, beleza? Vou ver os preços e alguns produtos que eles tem diferentes dos nossos aí ou iguais também, beleza? O carrinho, pra você conseguir usar ele, você tem que depositar uma moeda aqui, eu não sei o valor, aí libera aqui a trava. Aí na saída você consegue pegar a moeda de volta. Legal, olha os sucos de caixinha, o mais barato é esse de R$229,00, um litro e tem o de R$339,00. É um litro também. Os produtos de limpeza, ó, sabão em pó, de caixa grande, R$2639,00. Aí tem esse aqui que parece que é em líquido. Aqui tem o Ariel, ó. Um litro desses aqui, ó. Tá R$2049,00. Esse aqui em líquido, quantos... não fala quantos ml. R$3749,00. Aqui também tem o CIF, ó. Pelo empofogão. R$579,00. Aqui tem outros modelos, R$999,00. Não sei pra que serve. Um corredor inteiro de tempero, ó. Ah, que tem medo. Os temperinhos. Tudo R$179,00, R$319,00. R$299,00. Tava procurando milho, agora eu achei aqui, mas... O supermercado, ó. A lata de milho é... R$4,99,00. Aí tem essa variedade aqui também, ó, diferente. Que esse parece que vem com feijão, ó. Parece um feijão. Esse aqui tem ervilha. Esse é mistura de ervilha com... Sei lá, tomate. Não sei o que que é. Esse eu sei que é milho... E azeitona. Frutas em caldas aqui tem bastante, ó. De vários preços. Picles. Na conserva também. É, bastante, hein. Achei o arroz aqui. Eu achei que não tinha. Um pacote de arroz de um quilo. Sai R$4,99,00. Olha isso aqui, ó. Que diferente. É o chamate, né? Que a gente conhece. Eles bebem muito desse aqui também. Chá gelado. R$379,00. E aqui tem uma Pepsi bem diferente aqui, ó. Olha, ela é com abacaxi com menta. Aqui tem papel higiênico com oito rolos. Tem com 10, também. Acho que é o maior que vem. Com oito rolos, R$1.359,00. O papel com 24, a R$3.659,00. Com oito rolos também, ó. E aqui os pacotinhos simples mesmo, ó. Com quatro. Aqui também tem off. Repelente. Esses aqui também, repelente pra pernilongo. Esse que você põe na tomada. Tem os sprays também. Ride. Eu tenho ride também. Pacote de fralda pampers aqui, ó. As crianças aqui, ó. Preço do Kinder Ovo. Aí tem outro aqui, que é. Modelinho diferente. Esqueci só embalagem diferente, né? Pacote de bolacha tipo Waffle. Olha essa barrona. 290 gramas. Tem mil. Chocolatão. Quanto? Aqui tem bastante. R$1.099,00. Aqui tem muito dessas barras. A milca que tem no Brasil. Olha os vinhos, ó. R$7.99,00. Aí tem esse aqui, que é R$1.099,00. Tem uns embutidos aqui, ó. Que deve ser pra pesantado e um monte de coisa. Mas nem sei o que é. Tem uma tabela também. É misturado. Tudo misturado. É porque não dá pra ler na língua deles, né? Eu peguei um queijo e um salame dessa marca. E é muito bom. E é bem baratinho também aqui. Steak de... Esse é bovino. Mais embutido. É embutido, né? Só não dá pra saber o preço. Esse é frango. Tudo de... É frango. Tudo de frango. Esse já é carne. Hamborgão lá. Também não tem preço. Esse aqui é bacon. Olha quanto que vem. É muito bom os bacon daqui também. Vou mostrar o preço do bacon. E aqui é muito mais embutido, ó. Embutido, embutido, embutido. Tudo assim aqui. É assim. Linguiça, tipo calabresa. Sei lá o que que é. Açougue, ó. Aqui já não dá pra gente saber... Qual que é qual. Tem pé de porco, só que não dá pra saber qual que é. Eu fui gravar as carnes ali, a... A moça do Açougue falou que não podia. Aí eu parei. Esse é o leite deles aqui também, que chama Tese. De um litro. Esse eu não sei o que é. Se é magro, se é gordo. Aqui não tem. É. Aqui tem mais leite, ó. Aqui, ó. Aqui. Olha, no que era de 700 gramas. E o preço? É esse ou é esse? É esse, que é maior. Ah, não. É verdade. Esse que é maior. Esse é de 400. Pequenininho. Tá. E tem outros também, tipo, similar. É... Deve ser bom também. Esse aqui, ó. Ó, um outro aqui, ó. Pote de manteiga, ó. Só não sei se é manteiga ou se é margarina. Aí tem esse outro aqui, que é... 499. Ó, aqui tem mais aqui, ó. Presidente. Tá. E tem uns de barrinha, ó. Tá. 419. Esse outro aqui, liga. 399. Olha o preço da cerveja aqui, ó. Dá 229. A de... Quantos ml, Tia? 299. Olha aqui, mostra aqui, hein. 500 ml, ó. A Heineken aqui, ó. 319. 319. A de garrafa. 289. Para pagar, Olha aqui, tem os autos... Atendimento aqui, ó. Vamos ver se a gente acerta. 419. 419. 419. 419. 519. 519. 519. 519. 519. 519. A Jack comprou aquela Pepsi para ela experimentar? E aí, o que você achou? Ah, gostava, não é a mesma coisa da Pepsi? É a mesma coisa? E eu comprei essa cerveja aqui para experimentar, que eu acho que é cerveja, né? A gente não sabe. É a cerveja e é top, muito boa. É muito saborosa. O teor alcoólico dela é 4%, no Brasil, se eu não me engano, era 3,5%. 3,5%, mas a outra que a gente comprou era 3%. Boa, forte. O que você achou? Obrigado.